Toca para o Bray, Pedro Toma a bola dele, toma a bola dele, dá um carrinho, dá um carrinho Vai Bray, vai Bray Defendeu o goleiro Bem forte Vai Bray, vai Bray Defendeu o goleiro Ai, piscina, pedra Estou perdendo Vai Bray Ganhando Vai Bray Vai goleirão Bray está na sintonia da bola E o short caindo Defendeu o goleiraço Tira a bola, goleiro Tira a bola, goleiro É gol do Bray, gol do Bray Gol do Bray Defendeu o goleiraço Tira a bola, goleiro Tira a bola, goleiro É gol do Bray Preparou a bola Estavou Preparou a bola Clássico monstro Os jogadores agora hidratando Dando aquele descanso Aquela pausa Tomando uma aguinha Para hidratar O outro jogador está meio perdido lá no campo Mas diz que não quero tomar água Está refletindo Porque está perdendo Infelizmente é mais uma Mais uma Não é mais uma E aí, o que você acha do jogo hoje? Vai indo bem? Fiz bom Fez muitas defesas lá Como é que foi? Basta falar com nós aqui, goleiro Fez muitas defesas lá? Não Eu defendi a bola Depois ele fez o gol do meio Certo E não era para fazer Porque eu não estava preparado ainda Entendi E você? Como é que foi o jogo? Não fazia sentido Não? E aí? Como é que está esse clássico? O jogo foi muito bom É... Primeiro tempo você quer dizer, né? Que não acabou ainda? Primeiro tempo foi muito bom É... São Paulo está aqui esforçando para ganhar esse jogo Tudo mais A gente treinou muito, bastante para ir É isso É isso Tem que dribar ele, Gustavo Vai! Tem que dribar ele Seve direto para o gol Vixe Maria Meu Deus Brian passeando E a coro comendo aqui no futebol Futebol A gente se vê por aqui São Paulo está com a bola O Corinthians perdeu a bola Lavar o São Paulo Fazer mais um gol Mais um gol Aracandara Jogador machucado A falta Machucou a canela o jogador Foi falta O que aconteceu? Machucou a canela? Machucou a canela? Não Ajude o cara Se não é jogador profissional Não 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 O que que curar aqui? Coloca um curativo Coloca curativo aí, José Olha lá Nossa, a cuspi Infelizmente é isso aí Mais um jogador ferido Sozinho E aí, como é que tá aí, Corinthians? Hã? Tudo bem? Então dá um salve aqui, ó Tá bem? Vamos pro... Bora, Corinthians Bora, Corinthians São Paulo com a bola Chutou Defendeu o goleirão Brian Lorenzo no gol Coringa Vem aqui, ó Não, coloca aqui, Brian Aqui, ó Chutinho aí Concentração em bola Concentração em bola A bola tá em campo Ah? Ah, tá, ó Pito Desculpa Esse apito meu foi muito bom, não é? Ah, mas se não ia cruzar, fez o gol aqui Tem que dribar, não vai chutar pro gol, não Tem que dribar os caras Você sabe se a gente já quer chutar pro gol Olha esse frangueiro do caramba Defende, Brian Defende, Brian Dá um carrinho nele Dá um carrinho nele Dá um carrinho nele Defendeu o goleirão Bate com a mão Quer tomar água, não? Eu ganhei oito ovos Eu defendi quarenta vezes, é não Já ganhei São Paulo, como eu disse, tá preparado pra isso Segundo tempo A gente ganhando de quatro a zero Tá bom esse jogo Que ganhamos pra ir, como eu disse E... Vitória É E ele tá lá, né? Abandonado RICULA E... TUDE É Iisti PAPA PARA Como é? E aí Como é? COK Vai novo fioche VAM DRIBAR 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 Qualidade no jogo Qualidade no jogo Qualidade no jogo o meu deus vai Pedro, vai Pedro mostra para ele como é que faz Pedro cansou? valendo pode ir esse goleiro é maluco, ele chuta a bola e sai atrás da bola olha o Brian, segura olé olé não pode segurar não, perder a foto, falta, falta falta, 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 a bola é do Brian eu posso ir para o senhor tomar banho? pode eu 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 vai tomar uma agulha não Brian? hã? tomar uma agulha? então eu vou das daqui? na outra, pega outra garrafa aí ah, tem outra garrafa Tchau.